Fala galera do Baraka Games, aqui quem fala é o Baraka e hoje galera estamos aqui para falar da nossa nova parceira Gamers Nation Shop Eu estou aqui para divulgar para você que a Gamers Nation Shop hoje está dando mouse totalmente grátis aí Para quem for lá agora só vai pagar o frete, beleza? O mouse é um mouse mecânico aí, conta com 7 botões e 5.500 dpi Eu recomendo muito essa loja, muito confiável, então pode ir lá, o link vai ser o primeiro link na descrição Corre lá, pega o seu mouse grátis totalmente aí ó, um dos melhores mouses games aí mecânicos, beleza? Então aproveita e tamo junto Temos aqui o menu totalmente diferenciado aí ó, começando galera, uma das coisas mais interessantes que eu achei Foi adicionado o gráfico realista no jogo, o que seria o gráfico realista? Aqui em cima tem as opções de gráfico, aqui embaixo tem as opções de cores Agora temos a cor normal, padrão né, colorida, normal e realista galera, essa aqui é a cor realista ó, na terceira aí ó Vou deixar no realista tá, vou deixar o gráfico no alto e no realista O Ultra não foi liberado ainda, então tem como deixar só no alto e no realista Vou deixar no alto e realista, aqui galera, temos novo sistema de caixas aí, de acordo com o que você vai jogando, você vai ganhando caixas e tudo mais, beleza? Aqui tem um sistema de level também, de acordo com o que você vai evoluindo ó, tem várias coisas que você pode ir coletando Aqui eu nem coletei porque ele liberou hoje né, e eu já trouxe a live direto tá, deixa eu baixar um pouquinho o som da música pra vocês escutarem melhor a minha voz Só um momento indo, ai eu aumentei, peraí Aí abaixei, vou deixar 1%, a música vai ficar só lá no fundo tá galera? Então temos aqui um negocinho aqui de level e tal, eu nem coletei algumas coisas ó, porque Como eu disse, foi liberada a atualização agora tá, tem várias coisas, depois eu vou mexer nisso aqui É, voltando aqui para o menu galera, aqui foi mudado agora, a criação de personagem tá bem mais bonita, bem mais detalhada Os gráficos tão muito, muito, muito mais bonitos, vocês não tem noção mano, eu vou mostrar pra vocês E o jogo tá super leve mano, incrível é isso, além do gráfico tá muito top, o jogo tá muito liso velho Eu não sei que diabo que eles fizeram que o jogo ficou liso com gráfico top mano, vai saber né mano Os caras fizeram uma macumba aí, no jogo muito louca e conseguiram fazer o jogo ficar com gráfico melhor do que tava antes E mais leve do que tava antes, agora como é o grande mistério dela na natureza né irmãos Deixa eu dar uma coletada nesses bagulhos aqui, tem várias coisas novas aqui que eu nem sei pra que que serve mano Muita roupa aqui, muita coisa também É, deixa eu coletar aqui esses negócios tudo aqui que tá aqui, pra gente abrir, vai que tem alguma coisa nova pra gente mostrar né Eu não sei, eu não sei se tem roupa nova porque eu nem olhei velho, eu já abri a live direto Já abri a live direto tá, nem parei pra olhar se tinha alguma coisa nova lá nas roupas tá Mas vamos abrir aqui as caixas aqui pra gente ver, ganhou um shortinho Isso aqui mano, paraquedas Um óculos E outro paraquedas, beleza, não tem problema Isso aqui eu não sei pra que que serve Tá, então aqui temos as roupas paraquedas Vocês podem perceber que aqui ó, o boneco já tá bem mais bonito, bem mais, muito mais bem feito Às vezes você não consegue perceber por causa da live Mas quando você baixar o jogo no seu celular você vai perceber tá Se você quiser baixar o jogo você vai ter que atualizar, a atualização são mais ou menos 700 mega tá galera Ela tá bem grande mesmo, são 700 e poucos mega a atualização porque vai ter que baixar o jogo novo mais a atualização tá galera É, aqui ó, voltando aqui pro menu Tem essa opção nova que eu não sei o que que é, mas eu acho que é o campo de treinamento tá galera Então vamos começar aqui pelo campo de treinamento pra gente testar Vamos dar um gol aqui pra gente ver Os dois PUBGs vai ser adicionado o campo de treinamento, tanto no da Lightspeed quanto da Time O da Lightspeed ainda não abriu, então por isso eu trouxe o da Time primeiro tá galera É, vamos falar agora um pouco enquanto tá abrindo aqui um pouco o que que mudou Agora o jogo tu conta com sistema de clima, um sistema de tarde, manhã e não tem noite ainda Mas tem tarde, manhã, entardecer, vai ser vários climas, cada partida que você entrar vai tá com um clima diferente tá galera Esse gráfico é o gráfico realista ó, não sei se vai dar pra ver muito bem na live Mas olha isso mano, tá muito bonito véio, olha isso aqui mano O gráfico do jogo tá muito bonito isso véio, na moral mesmo Outra coisa interessante, aqui nos botões agora tem como você aumentar os botões ó Ó, eu posso deixar o meu botão bem grande se eu quiser Vou colocar ele aqui em cima, vou aumentar ele aqui ó Deixar o botão bem grande aqui, vamos ver se o botão vai, se o comandinho vai funcionar aqui ó Aí funcionou Valeu por a doação mano LucasLGP Sim Lucas, sim Lucas, foi liberado pra vários celulares que não tava rodando antes tá Então se o seu celular não tá rodando, pode baixar e tentar jogar de novo tá Chegou sim mano, pode baixar e tentar jogar aí nos celulares que não tava rodando antes tá rodando Eu entrei no novo modo aqui que eu nem sei o que que é mano, que modo é esse? Será que esse modo aqui é só pistola? É o modo que tem só pistola Vamos aqui então, caiu Galera, eu quero que vocês reparem ó, o tanto que o jogo tá leve véio O jogo tá leve demais mano, parece que tô jogando no low, tá ligado? E o bagulho não tá no low véio, o gráfico tá no realista mano Eu não sei o que que eles fizeram véio, o jogo tá muito liso Outra coisa interessante, foi adicionado mira de ferro em quase todas as armas Agora o da time tá bem parecido com o da light speed, tá galera? Foi adicionado mira de ferro em quase todas as armas, então quase todas as armas tem a mira de ferro As armas tão diferentes, os recóis tão diferentes, os tiros tão diferentes Mano, foi mudado muita coisa, foi mudado muita coisa, os veículos foram melhorados também É... vai ser adicionado sala customizada agora, vai ser liberado sala customizada O ping tá bom, o gráfico tá bonito, o jogo tá leve Mano, é... os caras modificaram o game quase 100%, tá ligado? Eu não sei se tem recói, porque eu nem cheguei a testar, eu já vi o jogo atualizando Falei, mano, tem que meter uma live pra galera, não tem como véio Tem que abrir uma live logo véio, pra mostrar pra galera Então vamos cair aqui ó, de paraquedinhas E vamos tentar pegar alguma arma pra gente ver, beleza galera? Tirar a música rapidão Ai, cai lá embaixo véio, sem querer Vamos tentar coletar alguma arma aqui então, ó Por exemplo, olha a mira aí de ferro ó, da... Como é que fica o nome dessa arma? Da Mini 14 ó, a mirinha de ferro da Mini 14 foi adicionada também, tá? Vamos ver a mira de ferro da... aí, da SVD também foi adicionada Então todas as armas agora tem a mira de ferro, tá galera? As armas todas tem a mira de ferro E agora ele tá igual o PUBG de PC Você tem 3 slots, você pode carregar 2 armas E... olha, M14 aqui no chão Ah, modo só sniper, galera! Isso aqui é modo só sniper, galera Que doido Eu nem sabia, mano Modo só... então beleza Já descobrimos aqui que isso aqui é um modo só de sniper, tá galera? Eu não sabia Tem um... tem um... um modinho só de sniper adicionado aí no game E agora, galera, você pode levar 2 armas e uma pistola, tá? Então se você quiser aí, você pode tá equipando 2 armas no slot principal E mais uma... uma pistola no seu jogo, tá? Então você pode levar 3 armas agora ao invés de somente 2, beleza galera? Temos aqui uma car 98, cara Eu vou pegar no lugar da... da M14 Deixa eu trocar aqui a M14 por essa car E eu vou aqui de... é... na mão de Mini 14 Porque ela é mais rápida Caraca, tem uma fucking AWM aqui, véio! É o quê? Carai, maluco! Que... mano, que modo irado, viado! Curti pra caramba, véio! Muito louco! Eles continuaram com a partida ranqueada Então ainda tem partida ranqueada ainda, tá, galera? E partida normal Só que agora tá bem melhor Que você pode editar os botões e tal Ó, tem cara no telhado ali, ó Então vamos subir lá no telhado e tentar pegar eles Vamos subir no telhado aqui pra tentar matar esses caras Tem um cara aqui na minha esquerda Eu tô ligado Ai, eu tô... Que... Que isso, mano? Eu tava em DWM agora que eu vi Eu tava... Eu esqueci que eu tava em DWM, galera Aqui você pode pegar a DWM em qualquer lugar do mapa É tipo spawner no chão, tá ligado? A DWM É muito estranho, mas é assim que funciona Temos aqui, então, a 8x também, ó A 8x, ó Vamos testar, ver se tem alguma mudança na 8x Vamos jogar a 8x pra cá Eu esqueci que eu tava em DWM, véio Ó, a animação continua a mesma da mira, tá, galera? Agora vamos testar o bullet drop, galera Será que tem bullet drop? Vamos ver Caralho, tem... What? Tá com bullet drop? Tá me zoando, galera O jogo tá com bullet drop, galera Que isso? What the fuck? Não, vou ter que testar em outra arma Peraí, peraí Vou ter que colocar a mira em outra arma Pra eu ter certeza Vou ter que colocar na... Na mini 14 Aqui que a mini 14 Ela atira mais rápido Dá pra ver melhor Não, tá me zoando, viado Tá com bullet drop, galera Olha a bala caindo Que isso, moleque? E agora o jogo tem bullet drop, galera Mais uma confirmação ao vivo Que eu nem sabia, mano Caralho, agora sim O da time chegou Chegou pra bater de frente Com o da light speed, hein, galera? Chegou pra bater de frente Com o da light speed, hein, clã? Ó, confirmado E o bullet drop Ó, o tiro caindo lá, ó Ó, a bala caindo lá, galera Ó Ó Então, confirmado aí O da time agora Conta com mira de ferro Bullet drop Novos gráficos Novas Novas jogabilidades Novos modos de jogo Meu amigo Ha, ha Ai, vou jogar Vou jogar essa porra aqui A noite toda, viado Tá maluco O bagulho tá muito doido, velho Que isso, viado Agora sim O pessoal da time acordou, né, mano? Porque realmente Tava precisando aí De uma atualização no jogo Pra mudar algumas coisas aí Que tava muito Muito paia, né, mano? Porque o da light speed Tava bem melhor Por causa desse negócio Da bullet drop O jogo tá Mão, o jogo tá muito leve, galera Não sei se dá pra ver na live Mas tá rodando a 200 mil FPS Meu celular Não trava nada Não trava nada Tá mais leve do que tava antes Sem contar que ele tá muito Um gráfico muito mais bonito Ah, outra coisa, galera Aqui, ó Quando você vai pegar Uma armadura Um colete Ou um capacete Ele te mostra Qual a durabilidade Que tá o item Tá vendo ali, ó 220, 80, escudinho Tá vendo, ó Então você consegue saber agora O número Da durabilidade do item Então a gente sabe Que um capacete 1 Ele tem 80 de durabilidade Enquanto um capacete 2 Acho que tem 150 E o capacete 3 250 Então dá pra gente saber agora A durabilidade aí Dos itens também Que é muito importante Você saber Porque assim você vai saber Será que compensa Eu pegar esse capa 3 Zoado Ou será que compensa Eu pegar esse capa 2 novo É só você olhar Se a durabilidade do capa 3 Estiver maior Mesmo ele estando Pela metade Aí você vai falar Não, eu vou levar o capa 3 Porque a durabilidade dele Tá maior Então é melhor Eu usar o capa 3 Entendeu? Então isso é importante Também aí Salve Alexandre e Gabriel Seja bem-vindo Então é importante Isso também, galera Que é mais uma ferramenta Pra ajudar você Na hora que você Foi pegar o loot Ali no chão Ali e tal Eita, porra Tô atirando sem querer Toda hora, mano Tem que parar de clicar Nesse botão aqui Então você tem Mais uma ferramenta Pra te ajudar no game Beleza? Então a gente sabe Que esse modo aqui É um modo só de sniper É divertido e é bom Porque muita gente fala Eu tenho dificuldade Pra treinar com a sniper Pra atirar com a sniper Agora com o modo só sniper Você pode estar treinando aí E sem medo de perder Você vai entrar na partida Pra zoar mesmo Pra treinar e tal O inventário continua igual Como vocês estão vendo aí O inventário ainda tá Do mesmo jeito, tá? Eu vou levar essa 4x aqui E vamos ver Se tem Esse parkour aqui Já tinha antes Vamos ver se tem parkour nos muros Vamos ver o que mudou, tá, galera? Aqui, ó Eu caí no O céu foi modificado, tá, galera? Não sei se vocês estão percebendo Mas o céu agora As nuvens elas se mexem, tá? E foi melhorado também O gráfico das coisas, tá? E tem um clima Então pode ser que uma partida Você vai entrar Vai estar de manhã A outra vai estar meio dia Opa, tem parkour Ei! Caralho, mano Que susto, viado Galera, tem parkour no jogo agora, galera Ei, 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 ei Aí trolou, porra De onde? Foi da frente Então agora tem parkour, galera Vou pular um muro de novo aqui Pra vocês verem, ó Pera aí Como é que eu fiz pra pular aquela hora ali? Eu não sei como é que eu pulei Agora ele não quer pular mais É, tá com a bomba É Dá cara aí, viado E ficar Então aqui, galera Agora temos o parkourzinho, ó Pula muro alto Muro muito alto E ele pulou de boas, hein? Que isso, mano Caraca, velho Vocês perceberam que aqueles dois caras Que eu matei eram players, né? Então eu acho que não tá tendo Boot no jogo mais também Vamos ver aí Vamos ver aí Se realmente tem isso, né? Salve Salve, Lucimario Salve aí, mano Valeu pela doação, meu guerreiro Então realmente tem muito Nossa, o jogo tá Nossa, o jogo tá delícia, galera O jogo tá delícia Tá delicinha de se jogar, tá, galera? Eu aconselho vocês a baixarem no celular de vocês e testarem aí É... O jogo foi liberado pra muito mais smartphones do que antes, tá? Ele tava travando em muitos celulares Eles melhoraram o gráfico Melhoraram a renderização também Das mias Então o jogo tá bem melhor, velho O jogo tá bem melhor Ó, o capa 2 Ó, o capa 2 aqui Para curuzinho aí, bolado também Mano, o jogo tá muito gostoso de jogar, velho Muito gostoso mesmo Tô gostando bastante da nova atualização Salve seu lixo É nóis, mano Tamo junto Lixo Mano, e eu achei... Mano, tá de parabéns, mano Na moral, a time tá de parabéns aí Pelo que ela fez com o jogo Ela realmente escutou o que a galera tava reclamando Olha só que interessante, ó O colete 1 ali mostra a setinha pra baixo, tá vendo, ó E mostra o mais 50 Então quer dizer que o colete que eu tô usando Ele tem 50 a mais de durabilidade do que aquele ali, ó Então ele vai me mostrar ali Que compensa mais eu ficar com o meu colete Do que trocar por aquele, tá vendo ali, ó Não sei se vocês conseguem ver na live Aqui no loot ali, ó Tem uma setinha pra baixo E tá mostrando que o colete é inferior ao meu Muito bom também Ajuda, mais uma ajuda pra você lutear bem rápido aí Então se você precisar de lutear rápido e tal Você pega a moral, entendeu? Temos uma mira, não quero... Vou dar uma olhada no inventário aqui Dropei o bagulho sem querer Beleza Então tem mais uma ajuda aí pra quem tá Quem tá querendo aí baixar É só entrar na tap-tap, tá, galera? Escrever pro BG lá que aparece O da Lightspeed é o que tem um ícone branco, beleza? Beleza Então tem mais um ícone branco, beleza? E aí E aí E aí E aí Obrigado.